Alô amigos do Brasil! Olha, estou aqui no Shopping China Importados, a maior loja de importados do Paraguai e você sabe, né? Nós temos aqui Shopping China, Ciudad de Leste, onde eu estou agora, tem Salto do Guairá e Pedro Juan Cabalheiro. E muita gente se perguntando, mas escuta aí, compensa comprar atualmente aí no Paraguai? Porque eu sei que aí no Paraguai eu sempre vou pagar mais barato. Mas e agora com esse dólar? O dólar está caindo, o dólar caiu, está caindo a cada dia. Então eu passei agora rapidamente aqui, eu separei alguns produtos e vamos mostrar para você. Fazer um comparativo de preços é sempre muito interessante. Então vamos lá, vamos descobrir aí as diferenças de preço? Vamos começar com o quê? Vamos lá, podemos começar com o One Million, né? Paco Rabanne, eu pesquisei, no Brasil custa esse perfume aqui em média R$ 415,90. Aqui no Shopping China, no Paraguai, R$ 269,75. Ou seja, uma diferença de R$ 150,00 no perfume que no Brasil custa em torno aí dos R$ 400,00. E agora, 212 VIP de 80ml. Em média no Brasil, esse perfume aqui está custando R$ 580,00. Aqui no Shopping China, no Paraguai, R$ 305,00 com o câmbio de hoje. Ou seja, quase R$ 300,00 de diferença. E agora, deixa eu mostrar aqui para você esse Chanel Mademoiselle de 100ml. No Brasil, custa em média R$ 1.400,00 esse perfume aqui. E aqui no Shopping China, no Paraguai? Custa R$ 825,00. O mesmo perfume. Ou seja, praticamente R$ 600,00 de diferença. E agora a coisa começa a ficar melhor ainda. Deixa eu falar aqui para você. Deste secador de cabelo aqui, que eu pesquisei no Brasil, está custando em média R$ 1.976,00. Esse mesmo produto aqui no Shopping China, aqui no Paraguai, está custando R$ 875,00. Uma diferença de nada mais, nada menos que R$ 1.100,00. Num produto que custa em torno de R$ 1.900,00 aí no Brasil. E agora, esse Apple Watch Série 8. Pesquisei o preço no Brasil, em média R$ 4.125,00. E este mesmo produto aqui no Shopping China e Portados, R$ 2.075,00. Uma diferença nada mais, nada menos que R$ 2.000,00. Agora você está louco para saber do iPhone, né? Peguei como exemplo, iPhone 14 Pro, 128GB, nessa cor purple. No Brasil, eu fiz a pesquisa, custando em média R$ 7.899,00. R$ 7,899,00. Aqui no Shopping China e Portados, no Paraguai, custando R$ 5.325,00. Ou seja, uma diferençazinha de R$ 2.500,00 neste aparelho. Para encerrar, eu faço questão de trazer o preço. Eu fiz uma pesquisa no Brasil. Quanto que está custando esse MacBook Air M2, 8GB de RAM, 256GB. No Brasil, custando em média R$ 13.198,00. Pode pesquisar. E aqui no Shopping China, no Paraguai, sabe quanto? Não. Então, senta aí. R$ 5.700,00. R$ 5.700,00. Isso dá uma diferença de mais ou menos R$ 7.500,00. Então, a gente está trazendo aqui alguns exemplos de como é vantajoso você comprar aqui, no Shopping China, a maior loja de importados do Paraguai. Três lojas. Cidade Leste, Santo do Guairá e Pedro Juan Cabalheiro. Agora é só aproveitar. Boas compras!